Bate-se, meu bem, que não rosto Se me afim, eu quero mais, me acho doido Se me afim, eu quero mais, me acho doido O que é o que é o que é? Petra S.T.A.R. Petra S.T.A.R. Petra S.T.A.R. E aí Obrigado por assistir E assim não vou para olhar sem nos olhos Hey Hey Tay Zie Obrigado Assim o meu dejar um rosto Esse é pasto Bem o mesmoらい cagude Se não tiver A terceira posto Jesus não se enroia ? Se não é? Bem afim é o que mas Com as minhas dois E que é melhor pra ir ver não custa Esse ex de água é ruim pra não custa E esse não mora assim é de te tomar E esse é mais sério, é mais sério Ah, te sim eu e que não custa Esse ex de água é ruim pra não custa Se não mora assim é de te tomar E esse é mais sério, é mais sério E esse é mais sério Para não custa Ninguém significa que não custe Isso é algo é ruim pra não custa E esse é mais sério 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 É sério Música E aí E aí E aí